Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Brasil exporta mais em maio e alcança o melhor saldo na balança comercial desde 2012. Graças à nova concessão, Ponte Rio Niterói já está com a tarifa mais barata. Com 187 bilhões de reais, o governo lança maior plano safra da história do Brasil. O Notícias da Semana começa agora. As tarifas do pedágio da Ponte Rio Niterói estão mais baratas. Os novos valores começaram a ser cobrados nesta segunda-feira. A empresa que ganhou a concessão para administrar a ponte também deve fazer melhorias na via. André foi o primeiro a cruzar a Ponte Rio Niterói com o novo pedágio. Ele faz esse trajeto quatro vezes por semana e comemora a redução na tarifa para carros de passeio, que era de R$ 5,20 e passou para R$ 3,70. Ajuda bastante, né? É um pouquinho, mas se a gente for guardando de pouquinho em pouquinho, com certeza faz a diferença. Qualquer redução é bem-vinda. Sempre. Há duas semanas, o governo assinou o novo contrato com o grupo Eco Rodovias, que venceu a licitação para administrar os 13 quilômetros e 200 metros da ponte Rio Niterói. A concessão vale pelos próximos 30 anos. Além da tarifa de pedágio mais barata, a empresa terá que fazer um conjunto de obras para melhorar a ponte e os acessos à via. O acesso à linha vermelha, à avenida portuária, são obras que ficaram comprometidas, que a concessionária vai executar num prazo de cinco anos e essas obras vão estar concluídas. Os valores das tarifas para cruzar a ponte Rio Niterói dependem do tipo de veículo. A tabela completa está disponível na internet. E na terça-feira foi lançado o maior plano safra da história brasileira. R$ 187,7 bilhões vão financiar a produção 2015-2016 da agropecuária nacional. Mais de R$ 187 bilhões vão financiar a produção agrícola e pecuária de 2015-2016. O valor, 20% maior do que o da safra anterior, foi anunciado nesta terça-feira. O financiamento de custeio, que envolve os custos de produção, terá R$ 94,5 bilhões, 7,5% a mais em comparação com o período anterior. Para investimentos, que incluem os recursos para a construção de galpões de armazenagem, por exemplo, são mais de R$ 33 bilhões. Estão garantidos mais de R$ 5 bilhões para o comércio de produtos agrícolas, que fazem parte da política de garantia dos preços mínimos. O Pronamp, Programa de Apoio ao Médio Produtor, vai contar com recursos de R$ 18,9 bilhões, valor 17% maior do que no plano anterior. As taxas de juros para este público são de 7,75% ao ano para custeio e 7,5% ao ano para investimento. Já para os produtores com faturamento acima de R$ 90 milhões, o juro varia de 9% a 10% ao ano. Esse plano não é para os produtores rurais, esse plano é para todos os brasileiros, é para o desenvolvimento do país, para continuar produzindo comida de qualidade, comida de preço justo para a população. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai continuar a apoiar a modernização da agricultura brasileira, com recursos para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, como tratores e colheitadeiras. E com o novo Plano Safra, o produtor poderá também financiar a produção sustentável. Esse plano Safra, ele é um dos pontos fundamentais na agenda de futuro. Com ele, nós mantemos a política de sustentação e expansão da agricultura brasileira, das nossas exportações. Nós continuamos privilegiando a agricultura de baixo carbono, principalmente porque esse é o nosso diferencial. A agricultura de baixo carbono é uma coisa importante, porque significa que nós, em sendo os maiores produtores, ou um dos maiores produtores de alimentos e proteínas do mundo, somos capazes também de fazer de forma sustentável essa produção. E no dia 15 de junho, deve ser lançado o Plano Safra da Agricultura Familiar, que financia a produção de pequenos produtores. Brasil exporta mais do que importa em maio e alcança o melhor resultado desde 2012. O saldo positivo, de mais de 2 bilhões e meio de dólares, foi puxado principalmente pela exportação recorde de soja. Em maio, a balança comercial brasileira registrou superávit de mais de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. Isto significa que o país exportou mais do que importou. Durante o período, as vendas brasileiras no exterior alcançaram mais de 16 bilhões de dólares, enquanto as importações somaram 14 bilhões de dólares. Este é o melhor resultado para meses de maio desde 2012, e também o melhor resultado para a balança comercial desde o início do ano. Entre os motivos para o saldo positivo, está a exportação da soja, que em maio registrou recorde na embarcação de mais de 9 milhões de toneladas. O resultado da balança, que é o saldo comercial, o déficit vem diminuindo e o saldo deve terminar um ano positivo. Isso vai contribuir positivamente para o resultado do PIB no final do ano. Foi inaugurada nesta terça-feira a segunda Casa da Mulher Brasileira. Ela reúne no mesmo espaço os principais serviços para mulheres em situação de violência. A presidenta Dilma Rousseff participou da abertura. A Casa da Mulher Brasileira vai funcionar 24 horas por dia, com serviços como delegacia especializada, promotoria de justiça e defensoria pública, além de atendimento psicológico. A presidenta Dilma Rousseff visitou as instalações da unidade inaugurada nesta terça-feira em Brasília. A ideia é que a vítima de violência encontre um atendimento integrado em um mesmo local. A Casa da Mulher Brasileira significa proteção, abrigo e apoio. Proteção contra a violência. Abrigo contra a opressão e a agressão. E apoio para recomeçar a vida. Brasília é a segunda cidade a receber a Casa da Mulher Brasileira. No total, estão previstas 27 unidades. Quatro devem ser inauguradas ainda neste ano. A ideia é que todas as capitais contem com atendimento integrado e humanizado. Para isso, é preciso que o Estado faça adesão ao programa Mulher Viver Sem Violência, criado há dois anos. Maria da Penha, símbolo da luta contra a violência e que dá nome à lei criada em 2006, destacou a importância desses espaços. Tenho a certeza que essa política pública vai fazer a grande diferença no país. E seria muito bom que os gestores dos municípios médios, onde muitas vezes não existe nenhuma casa de acolhimento, pensassem em replicar esse tipo de casa nos seus municípios. A primeira Casa da Mulher foi inaugurada em fevereiro deste ano, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Até abril, foram realizados cerca de 9.500 atendimentos. O número de pessoas presas no país cresceu 74% entre 2005 e 2012. Os dados divulgados pela Secretaria Nacional da Juventude apontam que o crescimento foi impulsionado pela prisão de jovens, negros e mulheres. A meta do governo agora é reforçar políticas públicas que ajudem a diminuir a violência no país. Há quatro meses, esse jovem de 21 anos começou a cumprir pena fora da cadeia. Foi um ano e oito meses no regime fechado. Experiência que ele espera não repetir. Nossa liberdade é tudo nossa vida, né? Lá dentro é muito sofrimento, né? A história desse jovem reflete uma realidade vivida por outros milhares em todo o país. O mapa do encarceramento, divulgado nesta quarta-feira, mostra que 55% dos presos no Brasil em 2012 eram jovens. A maior parte tinha entre 18 e 24 anos, o que para o Secretário Nacional da Juventude, Gabriel Medina, prova que a redução da maioridade penal não é a solução para acabar com a violência no país. Nós estamos prendendo muito, prendendo mal, e que não tem tido resultados para a diminuição da violência no Brasil. Então, o que nós temos apontado é que a redução da maioridade penal não é saída para a redução da violência. Pelo contrário, nós não temos nem onde colocar hoje os adolescentes que seriam jogados ao sistema prisional, de que nós teríamos que pensar outras alternativas mais efetivas para que a gente pudesse ter resultados na redução da violência. A meta do governo é reforçar as políticas públicas para diminuir a vulnerabilidade dos jovens brasileiros. Nós estamos para lançar um Pacto Nacional pela Redução de Homicídios, que prevê não só a redução de homicídios, mas a melhoria do sistema penal. Nós entendemos que o aprofundamento dos direitos sociais, a defesa dos direitos humanos e políticas que melhorem a qualidade das políticas, sejam no sistema penal, no sistema de ressocialização de jovens e de adultos, sejam caminhos mais efetivos para essa solução. A pesquisa mostra que os homens eram maioria no sistema prisional, mas chama a atenção o crescimento da população carcerária feminina. De 2005 para 2012, o número de mulheres presas cresceu 146%. Os dados também revelam que em 2012 foram presos uma vez e meia mais negros que brancos. Poucas prisões no Brasil são resultado de investigação. A maior parte das prisões é resultado do policiamento ostensivo e da abordagem de pessoas consideradas pelos policiais como suspeitas. Então, nessa visão, existe uma visão do jovem negro como um potencial criminoso. Ainda segundo o mapa do encarceramento, em 2012, São Paulo concentrava mais de um terço da população prisional do país. O mapa mostra ainda que 12 estados tiveram crescimento no número de presos acima da média nacional. Minas Gerais chamou a atenção pelo crescimento de 624% no número de pessoas presas de 2005 para 2012. O Rio Grande do Sul foi o estado com o menor percentual de crescimento nos sete anos, 29%. Bilmar ficou 8 anos e 9 meses preso no regime fechado. Há um mês, dorme na prisão e passa o dia trabalhando. Hoje ele garante. O crime não compensa. A minha arma hoje é a luva, a minha arma é uma enxada, é uma pá, é um carrinho de mão. Eu mudei as minhas armas e hoje eu sou feliz por estar aqui. Todo o mapa do encarceramento está disponível no site que aparece na sua tela. A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que regulamenta os direitos dos trabalhadores domésticos. Agora, além do pagamento de horas extras, ficam garantidos aos profissionais da categoria o FGTS e o adicional de trabalho noturno. Mais detalhes na reportagem de Isabela Azevedo. Há seis anos, Francisca mantém tudo em ordem na casa da família do médico Jorge. E olha que demorou para Francisca aceitar o registro na carteira. Não queria porque eu queria me aposentar. Eu achava que com 62 anos, 65 anos, eu já me aposentava. E eu achava que o registro na carteira podia atrapalhar. Com o tempo, ela passou a ficar conosco três dias por semana. Aí, nós insistimos mais e ela disse, ah, então tá bom. Na verdade, não há uma clareza por parte dela do que significa esse conjunto de direitos trabalhistas. Tem um trabalho tão digno e importante quanto os demais. A lei que regulamenta o direito desses trabalhadores foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. De acordo com o texto, empregado doméstico é aquele que presta serviços remunerados na casa de uma pessoa ou de uma família mais de duas vezes por semana. É o caso de babás, faxineiros, cozinheiros, motoristas e cuidadores de idosos. O empregador passa a pagar 20% do valor do salário do empregado doméstico em taxas. 8% do salário para o INSS, 8% para o FGTS, 0,8% para um seguro contra acidentes e 3,2% do salário para um fundo depositado em conta separada. Se o empregado for demitido sem justa causa, poderá sacar esse dinheiro. Com a nova regulamentação, o empregado doméstico ainda passa a ter direito a um adicional noturno e o pagamento de hora extra. Quem trabalhar 12 horas diárias terá de ter descanso seguido de 36 horas. Mais segurança, porque hoje elas têm segurança que não tem, não tinha antes. Para mim trouxe muito tudo de boa. Só para lembrar, a emenda constitucional das domésticas, que garantiu direitos para os trabalhadores da categoria, foi promulgada em abril de 2013, mas ainda faltavam benefícios para serem regulamentados. No mês passado, o Congresso Nacional concluiu a votação do projeto e regulamentou os pontos em aberto. As unidades básicas de saúde, conhecidas como centros e postos de saúde, são consideradas a principal porta de entrada no SUS. É o que mostra uma pesquisa do Ministério da Saúde, realizada em parceria com o IBGE, divulgada esta semana. Os dados também revelam que houve aumento na cobertura da estratégia saúde da família. Há 36 anos, Maria procura atendimento no mesmo centro de saúde, que fica perto da casa dela, na Vila Planalto, em Brasília. Hipertensa sempre está preocupada em medir a pressão. E foi aqui que ela descobriu ter diabetes. Aqui perto da minha casa, e amo esse pessoal aí, as enfermeiras, só chamo minhas filhas, minhas bonecas. Outro paciente deste centro de saúde é o Matheus, de 5 anos. Desta vez, ele veio tomar a vacina contra a gripe. O centro de saúde da Vila Planalto faz parte das chamadas unidades básicas de saúde, locais em que o paciente pode, por exemplo, receber atendimento em clínica médica, enfermagem e pediatria. A ideia é que elas sejam a porta de entrada para o atendimento no Sistema Único de Saúde. É lá que está o médico que acompanha você no seu dia a dia, a sua família. É com ele que você tem o vínculo. E o hospital é o lugar onde a gente realmente vai quando o centro de saúde ou o posto de saúde não teve a resolutividade para aquela questão. E o ideal é que a gente vá encaminhado por um profissional, né? Que a gente não chegue no hospital sem nenhum tipo de atendimento prévio. Uma pesquisa do Ministério da Saúde, realizada em parceria com o IBGE, divulgada esta semana, mostra que do total da população que procura sempre o mesmo lugar para receber atendimento médico, 71% costuma buscar as unidades públicas de saúde. Dentro desse índice, quase 48% optam pelas unidades básicas de saúde. Logo em seguida, aparecem as unidades de pronto atendimento público ou emergências de hospitais, os hospitais públicos ou ambulatórios e os centros de especialidades. Os números mostram ainda que houve aumento na cobertura da estratégia Saúde da Família. Hoje, 56,2% da população estão cadastrados nesse programa. No Brasil se criou uma imagem de que há uma negativa de atendimento quando ela, na verdade, não existe. Nós temos problemas, precisamos enfrentá-los, mas, objetivamente, quem usa o SUS avalia de forma positiva. E, normalmente, quem não usa o SUS fica com a percepção de que o serviço não tem qualidade e nega acesso. E a Pesquisa Nacional de Saúde mostrou também que, entre as 20 milhões de pessoas entrevistadas que tiveram medicamentos receitados no último atendimento médico, quase 22% conseguiram pelo menos um dos remédios pelo programa Farmácia Popular. O Farmácia Popular oferece medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes e asma, além de outros remédios e produtos que são vendidos com desconto. Os medicamentos podem ser retirados nas farmácias particulares credenciadas e na rede própria do programa. Um paciente com problemas graves de saúde chega a usar todos esses medicamentos aqui por mês. Essa conta daria R$ 263,00, mas, pelo programa Farmácia Popular, esses remédios sairiam de graça. O único pago é esse aqui para colesterol. De R$ 60,00, sairia por R$ 4,00. Mais de 90% de desconto. O vendedor dá exemplo de outros produtos com preços reduzidos. O medicamento para osteosporose, ele custa, em média, R$ 49,00. A pessoa que participar do programa Farmácia Popular vai pagar R$ 2,04. A fralda, geralmente, ela custa em torno de R$ 23,00. Uma pessoa que não tem a receita para poder comprar pelo programa vai pagar R$ 23,00. Quem tem a receita vai estar pagando R$ 14,90 num pacote de fralda. O governo repassa a diferença. O aposentado Amaro Ribeiro, de 76 anos, e o filho Rodolfo, de 51, retiram medicamentos por meio do programa, especialmente para o controle da pressão arterial. O pai teve um infarto em 2009 e o filho começou a ter problemas de pressão há um ano. Nós dois juntos, eu e meu pai, gastaríamos aproximadamente R$ 1.000,00. Sendo que com a farmácia popular, eu gasto só R$ 6,00. Isso favorece muito para todos nós, né? Pegar um remédio com um valor, às vezes, menor e, às vezes, na maioria dos casos, de graça. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, no total estimado de R$ 19,3 milhões de pessoas que tiveram medicamento receitado no último atendimento médico, quase 22% conseguiram pelo menos um remédio no programa Farmácia Popular. 30% desse grupo é formado por pessoas acima de 60 anos e 25,5% por adultos de 40 a 59 anos. De fevereiro de 2011 a abril de 2015, o Farmácia Popular já beneficiou mais de 31 milhões de pessoas com entrega de medicamentos gratuitos e com até 90% de desconto. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, diz que o programa ajudou a prevenir e controlar doenças, diminuindo a necessidade de internação hospitalar. Isso mostra que a política de garantia de acesso à ciência farmacêutica, ela é extremamente importante, porque se você garante o atendimento médico, o acompanhamento ao cuidado clínico que o paciente precisa, mas ele não consegue ter o acesso ao medicamento, sem dúvida nenhuma, problemas como asma, diabetes, hipertensão, só para dar alguns exemplos, eles serão cuidados de maneira mais desqualificada, esses pacientes complicarão mais, internarão mais. E a experiência, a análise que nós temos da hipertensão, da diabetes no Brasil e da asma, são exemplos de que nós estamos diminuindo a necessidade de internações, quer dizer, de complicações, pela garantia não só da assistência, mas também a garantia aos medicamentos que são importantes no controle dessas enfermidades crônicas. O programa Farmácia Popular conta com mais de 35 mil estabelecimentos, sendo 533 da rede própria e 34 mil da rede credenciada. Para conseguir o medicamento, o paciente precisa apresentar RG, CPF e receita médica, que pode ser tanto de um médico do SUS como de uma clínica privada. Mais transparência nos contratos do BNDES. Agora, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social também passa a informar pela internet as condições financeiras, incluindo taxas de juros e prazos de seus contratos. Com a nova ferramenta, qualquer cidadão vai poder acessar informações sobre os contratos domésticos feitos pelo banco e conhecer dados como taxas de juros, prazos dos créditos e as garantias oferecidas. Essas informações são disponibilizadas em complemento aos dados que já eram divulgados pelo banco. Nós estamos, neste momento, disponibilizando na internet todas as informações a respeito de 1.753 contratos, cobrindo todas as informações no país, que totalizam 320 bilhões. Informações que se referem à exportação de bens e serviços de engenharia e obras no exterior também estarão disponíveis. Para ampliar o acesso a dados, operações em países como Cuba e Angola deixam de ser classificadas como secretas. Todos os contratos de exportação de serviços de engenharia a países entre 2007 e 2015, totalizando 11,9 bilhões de dólares, estarão na internet. Com um resumo do objeto principal do contrato, o valor financiado, a taxa de juros, o prazo e as garantias. Ou seja, a essência das operações. As informações sobre os contratos podem ser acessadas pelo site do BNDES. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!